Que essa menina do céu cor de rosa Não sabe se rir, não sabe se chorar Se ama ou se gosta, sabe só que quer viver com alguém Será que sou eu, mas eu não sei também Ela vive na lua contemplar o sol Ela brinca no rio, é desaguar no mar Ela beija o meu rosto depois de me abraçar Ela faz teatro, ela assiste TV Ela sabe dançar, ela adora correr Ela ama gritar e isso é viver Ela é tão simples quanto a poesia Tão fácil de amar sem ser confundida Um mundo de intenções em cada olhar E sinceramente Eu não sei decifrar Não sei decifrar Quem é essa menina do céu cor de rosa Não sabe se rir, não sabe se chorar Se ama ou se gosta, sabe só que quer viver com alguém Será que sou eu, mas eu não sei também Mas eu não sei dizer Ela vive na lua contemplar o sol Ela brinca no rio, é desaguar no mar Ela beija o meu rosto depois de me abraçar Ela faz teatro, ela assiste TV Ela sabe dançar, ela adora correr Ela ama gritar e isso é viver Menina, mulher, me diz quem é você Ela diz o seu nome e começa com Deus Ao ouvir sua voz eu me aproximei Quando eu ia beijar Eu acordei Menina, mulher, eu acordei